Saúde, família do coração! Você sabia que crianças e adolescentes também podem ter colesterol e triglicérides altos? E podemos descobrir algumas doenças genéticas que, quando tratadas, vão reduzir em muito o risco delas terem um infarto ou AVC no futuro. Existem na população muitos adultos que tiveram doenças cardíacas, infarto e AVC, que se tivessem se prevenido desde antes, não teriam tido. Portanto, a avaliação dos níveis de colesterol em crianças e adolescentes é essencial para a gente detectar e prevenir precocemente o risco de doenças cardíacas. Então, você que tem filhos, sobrinhos, é avô, avó, é tia, preste muita atenção nesse vídeo, que eu vou falar sobre colesterol e triglicérides em crianças e adolescentes, respondendo cinco perguntas. Número 1. Com quantos anos devem dosar o colesterol e triglicérides? Número 2. Quais as causas de colesterol alto neles? Número 3. Quais são os valores normais e altos? Número 4. Como reduzir sem remédio? Número 5. Quando o remédio vai ser necessário? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Seu Cardiologista. Sou o Dr. Mozart Susgan, cardiologista. E se você gosta de vídeos sobre saúde e cardiologia, peço a sua enorme gentileza de se inscrever aqui no meu canal para ficar sempre aprendendo tudo o que eu ensino por aqui. Antes de mais nada, o colesterol é uma substância que nosso corpo precisa. É essencial para a produção de hormônios sexuais, para o desenvolvimento do cérebro e um crescimento saudável. Mas em excesso, ele pode ser muito ruim até para as crianças. No Brasil, 27% das crianças e adolescentes têm colesterol alto. E cerca de 20%, uma em cada cinco crianças, pessoal, tem o LDL alto, que é também conhecido como colesterol ruim. A formação de placas de gordura nas paredes das nossas artérias podem começar já na infância. Muitos estudos indicam que as mudanças nas artérias podem ser observadas desde os dois anos de idade, especialmente em crianças com alterações genéticas, que levam o colesterol a ficar muito alto. E com fatores de risco como obesidade, dieta inadequada, sedentarismo e histórico familiar de doenças cardíacas, esse risco se eleva muito. E por isso, esse vídeo é tão importante. Me ajuda a compartilhar para que as pessoas aprendam sobre isso e a gente possa proteger as nossas crianças. A primeira pergunta. Com quantos anos crianças e adolescentes devem dosar o colesterol e os triglicéridos? Todas as crianças devem ter seus níveis de colesterol medidos uma vez entre 9 e 11 anos de idade e novamente entre 17 e 21 anos de idade. Antes dos 9 anos de idade, algumas crianças devem dosar o colesterol e os triglicéridos, principalmente se elas tiverem esses fatores de risco. Histórico na família de doenças cardíacas, de AVC, de infarto, de morte súbita em pacientes jovens. Quando os pais têm um colesterol elevado, principalmente um colesterol total maior que 240. E condições médicas associadas ao aumento do risco cardíaco, como obesidade, diabetes ou pressão alta nessas crianças. Segunda pergunta. Quais causas de colesterol alto? Primeiro de tudo, a gente tem que falar da dieta inadequada. Muitas das nossas crianças estão apresentando uma alimentação ruim. A ingestão excessiva de gorduras saturadas, trans, carboidratos refinados e açúcares simples aumenta os níveis de triglicerídeos e de colesterol. Isso está presente em muitos alimentos que são direcionados para as crianças, pessoal, como bolachinhas, doces, bolinhos, cereais de caixinhas, balas, fast food. Além disso, muitas crianças e adolescentes comem muito pouco verduras, legumes e frutas. Além da alimentação, pessoal, outras causas que são muito comuns também elevam o colesterol e os triglicéridos, como por exemplo o sedentarismo. Pois é, muitas crianças, muitas das vezes, são sedentárias, não praticam a quantidade de exercícios que deveriam. Tem obesidade, tem sobrepeso, tem um diabetes, tem um problema na tireoide, tem algum problema renal, algum problema no fígado, faz uso de alguma medicação. E quando a adolescente tem uma gestação, ela deve dosar o colesterol, porque a gestação pode alterar os valores dela. Eu não poderia deixar de falar das causas genéticas. Existem várias alterações genéticas, mas uma doença chamada hipercolesterolemia familiar preocupa muito a gente que é cardiologista, porque os pacientes que têm essa doença genética têm muito risco de ter um infarto ou AVC quando jovens, e vai acometer um a cada 200 brasileiros. Se uma criança tem algum parente com esse diagnóstico, ela deve investigar direitinho o valor do colesterol e, se possível, fazer o teste genético também. E outra coisa, pessoal, todo mundo vai ter uma genética para o colesterol, seja ela melhor, seja ela pior. Então, toda criança, quando nascer, ela vai ter, entre aspas, uma programação para ter um valor de colesterol, de produção no nosso corpo, principalmente produção do fígado, porque 70%, 80% do nosso colesterol é produzido no fígado. Agora, se essa criança já tem, entre aspas, herdado uma genética que não vai ajudá-la a ter um colesterol muito bom, e não tem hábitos de vida saudáveis, principalmente quando adulta, isso vai prejudicar muito ela. Vocês entenderam? Então, a genética, ela vai influenciar todo mundo. Alguns mais, outros menos. E antes de falar sobre os valores de colesterol, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever aqui no meu canal, para não perder nenhum aprendizado sobre saúde e cardiologia. Claro, me ajudar a manter aqui o meu canal e a me desenvolver aqui no YouTube. Também, pessoal, peço muita gentileza que me acompanhem lá no Instagram, onde vocês também encontram um link para agendamento de consultas comigo, seja aqui presencial em São Paulo ou por teleconsulta em todo o Brasil. Terceira pergunta. Quais são os valores considerados normais, limítrofes e altos? Então, vamos lá aos valores de referência baseados aqui na diretriz brasileira. O colesterol total, normal, é considerado abaixo de 170. O colesterol limítrofe, de 170 a 199. E ele é considerado elevado quando acima de 200. Sobre o LDL colesterol, aquele colesterol ruim, o normal é quando ele é abaixo de 110. Ele já é limítrofe entre 110 e 129. E ele é considerado elevado quando ele está acima de 130. Sobre o HDL, que é aquele colesterol considerado bom, é desejável que ele seja acima de 45 nas crianças e nos adolescentes. E sobre os triglicérides? Eles vão variar muito conforme a idade. Então, vamos lá. É normal abaixo de 75 para menores de 10 anos. E abaixo de 90 para crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos. Sobre reavaliação, vai depender de cada resultado encontrado, cada criança, cada doença que ela possa ter. Então, isso vai ser muito individualizado. Se a gente vai reavaliar daqui a 5 anos, a gente vai reavaliar daqui a 1 ano. Isso tem que ser muito discutido com o médico. A quarta pergunta. Como a gente pode reduzir o colesterol sem remédio? Primeiramente, com mudanças no estilo de vida. Primeiro, a educação. Ensinar a importância de hábitos saudáveis desde cedo para a criança. Isso é importante que envolva os pais, os tios, os avós, os familiares. E sejam todos responsáveis pela orientação da dieta dessa criança. Sobre atividade física. Toda criança deve fazer ao menos 60 minutos de atividade física de moderada alta intensidade. Como brincar ao ar livre, fazer esporte, fazer atividade recreativa. Muitas crianças ficam muito tempo jogando videogame, assistindo TV, paradas. E é importante que as crianças se movimentem pessoal. Não é só adulto que precisa fazer atividade física. Criança precisa se exercitar. Isso faz muita diferença. E tem chamado muita atenção, nas sociedades médicas, a quantidade de crianças com sobrepeso, obesidade, alteração dos exames. Justamente porque não estão brincando muito. Então, reduzam o tempo de tela das nossas crianças. Isso vai fazer bastante diferença na saúde delas. Outro ponto. Mantenha um peso saudável. Mantenha um peso adequado através de uma combinação de dieta e exercício. É essencial reduzir a quantidade de gordura corporal dessas crianças. E sobre a dieta? As principais recomendações em relação à dieta, não sou eu que estou falando, é o guideline, é a diretriz de pediatria. É que todas as crianças com mais de 2 anos de idade, mesmo que sejam saudáveis, mesmo que sejam magrinhas, elas devem ser orientadas a manter uma dieta com controle da quantidade de gordura. Que isso não passe de 30% de todo o valor calórico do dia. Isso vai ser muito orientado pelo pediatra, por uma nutricionista. Então, isso vai variar de criança para criança. Então, utilizem produtos com menos gorduras. Então, por exemplo, um leite semidesnatado ou desnatado com menos gordura. Isso é importante. Então, para isso, pessoal, é dar mais alimentos naturais, menos alimentos ultraprocessados. Produtos lácteos com menos gordura, semidesnatados ou desnatados. Então, isso tudo vai ajudar a reduzir a quantidade de gordura que essa criança come. Ela precisa de gordura para crescer? Claro que sim. Mas também não pode ser em grande quantidade, entenderam? O segundo ponto. A gente deve caprichar em verduras, legumes e frutas. Pode dar carne vermelha? Claro que sim. Mas vamos controlar a quantidade, não todos os dias. Vamos mesclar com peixes, com frangos, com outras fontes de proteínas vegetais. Mas deve ser adequado para cada criança. Lembrar que são ótimas fontes de proteínas as carnes, né? Sejam vermelhas, brancas, peixes para as crianças. Mas elas também podem ser ajustadas junto com proteínas de origem vegetais. Outro ponto. Evitem o consumo de gorduras trans, de gorduras hidrogenadas, que estão presentes nos mercados, aos montes para as crianças, em bolinho, como eu falei. Que estão presentes em chocolates, lanches, hambúrgueres, cachorro quente, sorvetes, pães, biscoito, molho para salada, maionese, sobremesas. Então, essas crianças adoram tudo porque ele fica com gosto palatável. Então, cuidado com isso. O consumo desses alimentos, eles devem ser preferencialmente pessoal. Abolido da dieta. Eu sei que não é possível, mas reduzir ao máximo que vocês conseguirem. Outro ponto. Aumentar a ingestão de fibras. Isso é muito importante. As fibras estão presentes nas frutas, nos legumes. Como, por exemplo, aveia, cevada, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. A quantidade recomendada para uma criança, olha a continha. É 5 gramas por dia, mais a idade dela em anos. Até uma dose mais ou menos máxima de 20 a 30 gramas por dia, entendeu? Então, se uma criança tem 5 anos, é 5 mais 5, mais ou menos 10 gramas de fibras por dia. E outro ponto, pessoal. Substitua os carboidratos simples por carboidratos complexos, carboidratos integrais. Diminua o consumo de açúcar dessas crianças, de bebidas açucaradas, de refrigerantes. Cuidado. Elas podem tomar, pessoal? Tá bom, é uma criança, mas cuidado para que isso não seja exagero. E a quinta pergunta, quando o remédio vai ser necessário? Em casos em que o colesterol é muito alto, ou quando as mudanças de estilo de vida não são suficientes, a gente tem que considerar, sim, a introdução de medicamentos para controle do colesterol. Então, considerem a possibilidade de remédio nessas seguintes situações. Uma criança que tem doenças genéticas que alteram muito o colesterol. É um ponto. Crianças que tem os níveis de LDL e colesterol acima de 190. Ou crianças que tem o colesterol LDL, que é aquele colesterol ruim, acima de 130. E que apresentem fatores de risco, como diabetes, obesidade, um sobrepeso. Ou crianças que tem os triglicerídeos acima de 500. Esses casos, muito provavelmente o pediatra, um especialista nisso, vai indicar medicação para essa criança. E nesses casos, pessoal, o pediatra, o especialista na área, muito provavelmente vai indicar medicação, além das mudanças de estilo de vida. Uma criança e um adolescente, eles estão criando hábitos, eles estão aprendendo o que significa ser saudável. Então é importantíssimo que os pais, que os avós, quem cuida dessa criança, orientem essas crianças sobre atividade física, sobre alimentação, falem sobre saúde. É muito difícil, mas vocês vão mudar a vida dessas crianças no futuro. Elas vão aprender aqui e vão levar para o resto da vida. Então, seja um exemplo para as nossas crianças. Se ela vê vocês se exercitando, ela vai aprender que isso é legal. Se ela vê vocês comendo bem em casa, ela vai aprender que isso é legal. Então, façam o possível para mostrar bons hábitos para as crianças, para os adolescentes, que isso com certeza vai mudar o futuro delas. Portanto, pessoal, conhecer os valores de colesterol e triglicérides em crianças e adolescentes é uma prática muito recomendada, porque vai ajudar a gente a identificar aquelas crianças que têm alto risco de desenvolver problemas cardíacos e cerebrais, como infarto e AVC no futuro. Existem na população, como eu falei para vocês, muitos adultos que têm doenças cardíacas, sejam mais jovens ou com mais idade, que se tivessem se prevenido desde antes, não teriam tido. Portanto, a intervenção nos cuidados desde cedo é crucial para a gente proteger as nossas crianças. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like e caminhem para quem precisa aprender sobre isso. Me acompanhem lá no Instagram, se inscrevam aqui no meu canal para me ajudar no YouTube. e até a próxima!